...dias atuais, hoje nós temos internet, que pode avisar que o fulano está lá, que o bertrano está lá, que o ciclano está lá, temos celulares, temos televisões, temos jornal, que pode anunciar, mas naquela época não, naquela época era difícil, mas eu acredito eu, que quem fazia o marco de Jesus naquela época, era o próprio povo, alguém dizia, Jesus está pregando no lago, Jesus está pregando no lago, e outro anunciava, Jesus está pregando no lago, e todos iam para o lago, e chegando lá, a multidão apertava, era muita gente, mas muita gente, e Jesus pregando a palavra de Deus, agora deixa eu dizer algo aqui aos irmãos, quando Jesus está pregando, a multidão está indo para lá, quando Jesus está anunciando a palavra, a multidão está indo próximo, próximo de Jesus Cristo de Nazaré, e ele continua falando a palavra, e a multidão vem se aproximando de Jesus, aí eu comecei a pensar, eu olhei para a palavra e disse, ontem eu vi tantos pregadores pregando aqui, com tanta graça, com tanta unção, com tanta virtude, vi cantores cantar, com tanta graça, com tanta virtude, como a irmã Valquíria acabou de cantar, com tanta graça, tantos cantores, que Deus o exaltou, que está começando agora, cantando com tanta graça, vendo os pregadores usados por Deus, que pagaram o preço, subiu nessa tribuna, tão cheio da graça, tem culto, pastor Real, que a gente não tem vontade de ir embora, de tão gostoso que é, ao ouvir um homem pregar a palavra, ao ver alguém louvar ao Senhor, a glória de Deus desce através da vida deles, penetra na gente, e a gente não quer ir embora, o culto é gostoso, viu agora de manhã, o pastor que é minha antecedera, a graça é tanta que a gente não quer ir embora, olha você sentadinho, com o olho fitinho, aqui olhando para mim, parecendo um passarinho, quando está no ninho, sem peninha, que acabou de nascer, que é boquinha, esperando comida, é verdade? Eu estou sentindo que Jesus está caminhando no nosso meio, é gostoso de ouvir, não é verdade? Agora ouvir uma pessoa, que é pecador, que é cheio de defeito, que é cheio de falha, é gostoso ouvir eles pregar a palavra, cheio da graça, ouvir alguém cheio de falha, pecadores, que louvam a Deus, cheio da graça, é gostoso de ouvir eles pregar, a gente não tem vontade de ir embora, imagine o próprio Cristo pregando nesse culto, como é que não seria este culto? que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que quanto mais o povo, quanto mais Jesus pregava, mais o povo se aproximava de Jesus, quanto mais Jesus pregava, mais o povo se aproximava de Jesus, é isso que eu fico feliz da vida, e contente com Jesus, sabe porquê? O que faz o ser humano se aproximar de Jesus, é a palavra quando é pregada, não, 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 você não entendeu, eu falei grego, vou falar português, o que faz o pecador se aproximar de Jesus, é a palavra de Deus pregada na face da terra, se é verdade, joga a bola em cima e diga a palavra, palavra faz nós se aproximar de Cristo, olha, nota o texto, a Bíblia diz que Jesus está pregando, e a multidão está oprimindo Jesus, eu acredito que nesse culto tinha aqueles culto Maria, sabe, aqueles culto Maria, que a Maria chegava e Jesus pregava, ela pregava e anotava tudo, mas também acredito que tinha aqueles crente Marta também, sabe a Marta quando Jesus está pregando assim, e alguém, levanta o pé aí que eu quero limpar, Jesus pregando, levanta o pé para limpar, tem gente que é assim, tem hora que Jesus está fora, não nem ele está ali, é verdade, cutuca teu irmão, diga para ele, você está muito quietinho, você não é assim, fala para ele, esta manhã é manhã de glória sobre a tua vida, eu quero ouvir glória desta boca, se é verdade que tem, Jesus está se aproximando, a palavra vai se aproximar, Lucas capítulo, em João desculpa, capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus indo numa igreja, essa igreja que Jesus vai visitar, não tinha palavra, só tinha movimento, aí Jesus chegou lá e encontrou um camarada que congregava na igreja há 38 anos, perguntou para ele, começou a entrevistar aí ele perguntou para ele, sobre, porque que ele não era curado, ele olhou para Jesus e disse assim, ah, eu estou esperando um agito, estou esperando um movimento, quando o anjo dá um agito, um movimento, a gente pula, alguém joga, e essa igreja faz excepção de pessoas, só cura o primeiro, o resto sobe, tudo aleijado, aí Jesus olhou e falou, você não precisa de movimento meu filho, você precisa de palavra, falei grego, você não entendeu, senão você estava saltando, você não precisa de movimento, você precisa de palavra, o movimento mata, a palavra ressuscita, o movimento derruba, a palavra coloca de pé, o movimento calunia, a palavra justifica, o movimento mata, Jesus vai ressuscitar, quem acredita dá um salto nessa cadeira aí agora, e a Bíblia diz que quando Jesus ordenou a palavra, o camarada levantou, a palavra de Deus vai mudar a vida de alguém aqui nesta manhã, não, eu vou dar glória a Deus, porque a palavra de Deus tem tanto poder, que a Bíblia diz que o centurião visitou Jesus, enquanto ele falava com Jesus, Jesus ordenou uma palavra, e a palavra foi até a casa dele, eu profetizo, levanta a sua mão, levanta a sua mão, enquanto eu estou falando a palavra do Todo-Poderoso, Deus visita a tua casa, a tua família, para fazer algo sobre a face da terra, quem concorda, abra a boca para adorar mais ou menos, pega na mão do seu irmão, pega na mão do seu irmão, pega na mão do seu irmão, aperta a mão dele até fazer placo, levanta a mão dele para cima, balança a mão dele com muita autoridade, diga a palavra de Deus, vai te curar nesta manhã, a palavra de Deus, vai te renovar nesta manhã, manhã, a palavra de Deus, vai te honrar nesta manhã, só quem acredita, diga para o teu irmão, receba, 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 orabacanda, araba cheia, eu estou sentindo como labareda de fogo aqui neste altar, abra a tua boca, a palavra de Deus vai renovar a tua vida aqui nesta manhã, abra a tua boca, seja cheio da presença dele agora! Aí a Bíblia diz que Jesus está pregando, e quando Jesus está pregando, a Bíblia diz que vai encontrar do lado um homem chamado Simão, Simão não está nem aí com a palavra, Jesus está pregando, mas Simão está lavando a rede, ele não está nem aí, só que eu gosto de Jesus, ele vai achar um jeito de prender Simão, sem que Simão possa ir embora, aleluia! Aí ele está pregando, e o povo está oprimindo, o povo está apertando, a multidão está se aproximando de Cristo, é por isso que você saiu da sua cidade, aleluia! Porque a palavra de Deus vai te deixar você... Não, 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 você não entendeu não, mas... Aleluia! A palavra de Deus vai se aproximar você de Cristo, e vai deixar você mais íntimo com Ele, só quem acredita, levanta a mão, pega! Deixa eu correr, diga aleluia! Diga aleluia mais alto! Aí Jesus está pregando, o Simão está ali, gente, olha aqui para mim, olha para essa cara preta, quem está me ouvindo, diga amém! Mano, não está nem aí com a palavra, rapaz, não é lourinódeo que estava pregando, não, era Jesus! Jesus pregando, Jesus pregando, o Simão lavando a rede, aí Jesus deu uma olhadinha, a água está batendo no seu calcanhar, e a multidão está aqui, ele olhou para o Simão, e disse, Simão, oi, presta o barco para mim, nego! Aí Simão vai ter que parar de fazer o que ele está fazendo para atender Jesus! Você vai deixar tudo, nego, mas tudo, porque Jesus vai entrar no seu barco hoje! Não, você não entendeu, daqui a pouco eu vou explicar o que vai acontecer quando Jesus entrar no barco! Aí! Olha aqui para mim, deixa eu correr por causa do horário! O pastor mandei ele, ele está ali quente, queimando! Aí! Deixa o barco para mim, nego! Aí o Simão deixa de lavar a redinha e fala, empurra o barco e fala, se prega! Aí sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai subir no barco, vai sentar e vai pregar sentado o texto diz que ele pregou sentado eu falei, que negócio é esse? A gente prega de pé, grita, pula, sapateia, rasga a garganta e as coisas não acontecem e tu me prega sentado e as coisas acontecem Jesus falou para mim, o que eu consigo fazer sentado, vocês não conseguem fazer de pé O que eu consigo fazer deitado, vocês não conseguem fazer de pé Um dia Jesus chamou os discípulos e disse, vamos para o outro lado O discípulo começou a remar e ele deitou no barco e foi dormir, né? Lá no meio tem uma tempestade Ai, Jesus, vem que pereçamos! Aí Jesus, vem no barco sentado, dormindo que a Bíblia diz que ele estava dormindo lá na porta Dormindo assim, ai, Jesus, vem que pereçamos! E o vento soprando Jesus deitado Só levantou a cabeça e falou assim O vento O vento Hum Já quieta O mar Hum Já calma Quer dormir O que nós não conseguimos fazer de pé Jeová consegue fazer deitado Então o santo deu sua cadeira para adorar Consegue! Olha para mim Jesus Fica quietinho, dá glória não Fica quietinho Vai comendo aí para você explodir Aí Jesus O Simão empresta o barco Jesus vai pregar E o Simão continua Lavando a rede Aí ele termina de lavar a rede Jesus ainda está pregando Todo mundo vai embora E o Simão não pode ir Se alguém chegava para o Simão E dizia assim para o Simão Simão Vai embora não, negra Ele falou Como é que eu vou? O homem está no meu barco Tem hora que a gente quer desistir Tem hora que a gente quer parar Mas tem alguém que entrou no nosso barco Eu estou vendo pelo olho da fé Jesus levantando o pé E dizendo Hoje eu entro no seu barco Para mudar sua história Vai comendo aí Aí a Bíblia diz Deixa eu correr A Bíblia diz Que Jesus Acabou de pregar O Simão está ali decepcionado Trabalhou a noite inteira Nada o apanhou Nada o apanhou Ele era empresário E ele não tinha pego nada Os carros estavam encostados na salga Onde distribuiu os peixes Para a cidade E quando ele chega ali Simão e aí Nada Empresa falida Decepcionado Pegou nada E ainda tem que esperar Jesus pregar Noite acordada Passou a noite inteira acordado Mas nem lambari pegou Aleluia Aí 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 Jesus acabou de pregar E falou assim Simão Ele sim Vem cá Vamos comigo até o alto mar Pedro não reclama Simão não reclama Simão está quietinho Imagina se Simão falasse Vou ou não Estou arrebentado Viu Jesus Trabalhei Não peguei nada Estou envergonhado Minha empresa faliu Estou ruim Ele ó É o que o senhor quer mesmo Jesus Eu quero que você vá comigo na profundidade Tem oportunidade que você nunca pode perder Tem um homem na bíblia que perdeu uma oportunidade De ficar muito rico Quer saber de Galiluia O homem que perdeu a oportunidade de hospedar Jesus no hotel Na estalagem Jesus chegou lá Como diz o baiano A Maria com o bucho pela boca E o José chegou e bateu palma Pois não Tem um lugarzinho aí Tem não Ah se eu sou dono desse hotel Eu chegava O camarada lá Dizia Meu amigo Arrerriro a rua Por que? Não sai Não paguei Eu devolvo adiantado Que Cristo vai nascer aqui Aqui Aí Jesus nascia ali Sabe o que eu ia botar lá? O hotel Onde Cristo nasceu Hebraico Aramaico Grego Português Chinês Espanhol Eu queria dar uma olhadinha Mil reais O que? É isso aí Entra na fiação Mas só uma olhadinha Mil de só Uma sessão de foto Para colocar no face Dois e meio Não, mas eu queria Dormir uma noite Com a minha família Cinco mil Ah, mas está muito caro Entra na fila Porque quem nasceu aqui Foi Jesus, rapaz E eu vou valorizar Cristo Vocês imaginam o tanto de dinheiro Tinha gente ganhando dinheiro até hoje Pois tem gente que vai a Israel Compra um litinho de óleo E traz Óleo, ninguém sabe É pra lá Diga aleluia Imagina o quarto que Jesus nasceu Tem gente que vai lá no túmulo E tem vontade de deitar lá dentro E rolar Imagina dormir lá no quarto Que Jesus nasceu Cinco mil reais Você pagava tranquilinho Diga aleluia Então olha pro teu irmão Diga Deus Vai te dar mais uma oportunidade Nesta manhã Não, não Vamos melhorar Levanta a mão direita Levanta a esquerda quem tem Coloca a mão no ombro De quem está na direita E quem está na esquerda Aperta o ombro dele Até fazer traco Balança ele aí Mexe com ele Diga pra ele Deus vai te dar mais uma oportunidade Deus vai te dar mais uma oportunidade Oh 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 A tua vida Nunca mais Será a mesma 2014 Será o melhor ano Da sua história Quem acredita Então Santo da cadeira E agora Eu não vim Pregar esta manhã Eu assumi Essa tribuna Pra profetizar Que Deus vai te dar Mais uma oportunidade E o demônio Vai ter que sair Da tua frente Quem viver Verá O que Deus vai fazer Na tua vida Daqui pra frente Quem acredita Pega É Que Deus vai te dar mais uma oportunidade Que Deus vai te dar mais uma oportunidade A Que Deus vai te dar mais de uma oportunidade Amém A terra seca vai virar manancial Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã Abre a tua boca, dê mais um Glória, vai virar Aleluia, olha pra mim, foi rápido aqui, foi rápido Olha pra mim Ô Simão, oi, quem me ouve diga amém Simão, vamos comigo Aí Jesus, vai entrar no barco, vai sentar Vai sentar O Simão trabalhou, tá cansado, arrebentado, decepcionado, humilhado Mas tá aqui, ó Aí o Simão acho que dava uma olhadinha e dizia assim, ó Ô, vontade de pular do barco Mas eu olhava pra trás de Jesus no barco e falava assim Hum Irmão olhava e dizia assim Vontade de jogar o remo fora Vai dizer que você não teve vontade de jogar o remo fora? Não, eu não tive Se prepara que você vai ter, ué Quem não teve, meu nego? Eu tenho Ele ali remando E eu olhava e dizia assim Ei, vontade de parar, desisti Mas quando ele olhava pra trás Parece que eu vejo Jesus sentado Fazia assim com a mão, ó Jesus tá dizendo pra você assim Tá batido? Tá decepcionado? As coisas não deu certo? Não, eu vou largar tudo Eu vou parar com tudo Ei, ei, ei Jesus tá dizendo Coloca todo mundo a mão aqui Me ajuda a pregar Dá uma olhadinha pro seu irmão de lá Diz assim Não sei como é que você tá Não sei qual é a prova que você tá Mas Jesus tá dizendo pra você, ó Faz pra ele Diga, ó Ó Ó Jesus tá dizendo pra você Vem andando Porque no caminho Deus fará maravilha Deu olho Verá milagre que nunca viu Deixa eu ver Quem acredita Vai andando Diga aleluia Mas andar com Jesus Mesmo decepcionado Andar com Jesus Andar com Jesus Mesmo as coisas não dando certo Andar com Jesus Mesmo você Com alguma ferida no coração É gostoso Mas não é fácil Mas é gostoso Mas não é fácil O que faz nós Remar mais um pouquinho É porque Jesus Está no barco Pode a tua mãe te abandonar Pode o teu pai te abandonar Pode a tua esposa te abandonar Pode os teus filhos te abandonarem Pode ninguém te entender Ninguém te compreender Mas Jesus sempre estará No seu barco E não é qualquer um Que vai fazer você sair do barco Porque quem te chamou Foi Deus Quem te convidou Pra ir nas profundezas Buscar os tesouros Foi Deus Por isso que eu disse pra você Não saia do barco Porque a tua vida vai mudar Nesta manhã Diga aleluia Levante a mão Aleluia 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 enche o pulmão e diga a nossa adoração está subindo nesta manhã Alelu a palavra do trono de Deus para você é essa não saia do barco eu não te abandonei e daqui uns dias todos verão que eu estou no seu barco fica tranquilo Deus tem algo para fazer aqui agora quando Jesus chegou em alto mar Jesus disse assim para o barco e ele parou o barco Jesus olhou e disse assim ô Simão, oi lança a rede ali ó aí o Simão olhou e falou assim eu preciso revelar algo para o senhor ele falou revela vem aí ó vem aí lancei a noite inteira e nada peguei parece que eu vejo Jesus falando com quem você estava antes ainda bem que no público tem dois que dão glória a Deus graças a Deus é, tem dois dois estão no glória já tá bom olha pra mim o que é que você estava assim mano? disse eu estava com os companheiros disse assim olha aqui a minha presença estava com vocês? não agora tá uma coisa você tem a minha presença outra coisa você não tem a minha presença e quem tem a presença de Cristo vai ter milagre aqui nesta manhã vai ter deixa eu ver quem tem a presença de Cristo deixa eu ver diz a Bíblia Sagrada diz a Bíblia Sagrada o Simão ele vai obedecer a Jesus ele vai lançar a rede ele vai lançar a rede eu mostro que dá uma olhadinha pra Jesus bom sobre a tua palavra né Jesus lançar né aí pegou a rede parece que eu vejo Jesus do lado assim dizendo puxa ah o Simão começou você não tá entendendo o Simão não pegou nada tava decepcionado falido arrebentado mas quando jogou a rede com a presença e Jesus já voltou contigo lança a rede lançou puxa começou quando ele começou a puxar a rede começou a brilhar e a Bíblia diz que ele pegou tanto peixe tanto peixe é verdade deixa eu parar aqui só pra nós aqui dentro gostoso andar com Jesus ou não é? vou perguntar de novo é gostoso andar com Jesus ou não é? um dia tinha um camarada o camarada tava decepcionado porque ele esperava a consolação de Israel dá licença aí deixa eu sentar aqui um pouquinho por favor obrigado tá querido? o camarada chamava assim Natanael e tem uns Natanael que vem pra igreja desse jeito tem uns Natanael que vem pra igreja cruza a perna cruza o braço cruza a língua cruza a mente cruza o olho e ainda fica fala comigo Deus parece que Deus é empregado dele bora aqueles uns que trabalham com Deus com pressão psicológica hoje eu vou na sua casa se tu não falar comigo tu vai oh parece que Deus tá dizendo não, não, não eu vou revelar até o teu nome Deus não trabalha sobre pressão psicológica Deus trabalha sobre adoração Deus trabalha sobre adoração adorou essa época olha o Natanael largado cansado aí o Felipe tem uns crentes de Felipe animado sabe aquele um que taca fogo não sei quando você tá morto já viu um crentão cheio tem crento que ele tá você tá vazio vazio que você tá ali assim o crento tá tão cheio que ele go ai glória você começa a fazer assim também eu fui na Inglaterra pregar na Inglaterra num culto de manhã cedo cheguei lá eu tava com o pastor Newton e aí o culto de manhã umas senhorinhas da minha cor assim com um chapéuzão desse tamanho e dali a pouco o pastor tava pregando sobre DNA DNA divino e o pastor tava interpretando pra mim o inglês o português e dali a pouco eu não tava entendendo nada começou uma morenona daquela fazia assim e torcia aquele dela passou pra mim mas era um tão gostoso era tanta eu falei um dali a pouco aquela começou a fazer um a outra ela começou a fazer oh os velhinhos pegou fogo eu falei eu não falo inglês mas essa língua eu entendo esse manto tem crente que ele é tão cheio tão cheio tão cheio tão cheio que só o glória a Deus te deixa arrepiado do lado deixa eu ver se tem alguém cheio pra deixar alguém arrepiado a minha mãe minha mãe tá por aí deve tá por aí a minha mãe minha mãe é uma mulher de muita oração tá por aí lá na minha casa lá na nossa casa da minha mãe minha mãe é uma mulher muito fértil era todo ano minha mãe tinha um filho até por aí tadinha era uma aqui o outro 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 aqui pro ano que vem e nós tinha um fogão lá em casa de seis bocas seis bocas era uma boca assim outra boca assim outra boca assim outra boca outra boca outra boca e minha mãe colocava de manhã cedo nós dormíamos no colchão naquele colchão de palha alguém lembra aquele colchão de palha Deus me perdoe baixa a mão ele é o maior pentecoste como nós é de família pobre nós não é humilde porque tem gente que é pobre não é humilde não nós era pobre dormia tudo naquele colchão de manhã pra levantar maior pentecoste aí minha mãe acendeu o fogo botava lá uns gravetinhos e passava a cinza vinha na cara dela passar a mão assim não sabia se era a mulher branca ou a índia e aí o fogo começava a pegar naqueles gravetinhos e ia estourando pá e ela pá 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 dali a pouco aquela tora grossa começava ela começava a gemer angico começava a fazer e juntava uma espuma a madeira grossa disse assim não vou pegar fogo a fininha falou assim se eu pegar fogo quero ver tu aguentar esses fininhos é crente de Natanael é crente de Filipe que chega é pra glória aleluia o Natanael é aquele que a madeira grossa mas ele não aguenta meu irmão ele não aguenta porque o fogo vai pegar ah não já pegou já pegou amém se embalar aqui pega fogo vai embora tá muito bom aqui fica aleluia aí o Filipe passou pra Natanael ah mas é paixão é um Messias aqui os profetas falavam e ele tá ali sentadinho deitadinho vou trocar com você um pouquinho aí aí dali a pouco Natanael olhou pra Filipe Filipe olhou pra Natanael e disse assim Natanael disse é da onde? Nazaré e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael o Filipe animadão falou vem ver ele levantou igual você assim meio desanimadinho sabe falei bem mineiro agora né gente quando ele chegou lá Jesus olhou e disse assim eis um homem israelita e nele não há dor nenhum ele virou pra Jesus e disse me conhece da onde? Jesus virou pra ele e disse assim antes que Natanael te chamasse te vir de Barca Vigueira ele virou pra Jesus eu vejo que tu és um profeta Jesus virou pra ele e disse assim tu não viu nada anda comigo você vai ver anjos subir e anjos descendo pega na mão do seu irmão de novo pega pega balança a bandeira e diga você não viu nada se você andar com Cristo você vai ver anjos subindo e anjos descendentes também pegaram um diácono da igreja chamado Estevo resumiu o Velho Testamento no Novo Testamento e pouco versículo de Abraão Moisés e começou a falar dos profetas a Bíblia diz que esse diácono tinha tanta graça mas tanta graça tanta graça que quando ele pregava o povo o sangue melou o sangue melou o Estevo falou assim estou vendo o céu aberto ele ficou com uma errada de onde matar agora pegou a trapéia ele limpou falou a minha visão ampliou eu vejo o céu aberto e Jesus à direita do Deus levanta a mão que eu vou profetizar só a mão essas pedradas que estão jogando em você não é para te matar é para ampliar tua visão nesta manhã você vai ver coisa que nunca viu os céus vão se abrir Deus vai se revelar Deus está ficando de pé ao teu favor agora dá um salto nessa cadeira agora Deus está ficando de pé Eu estou vendo, não é jargão de pregador, Eu estou vendo como a labareda de fogo, que está espalhando sobre este lugar agora, Deus está renovando o crente que está sendo pedrejado, arrebentado, a tua visão vai ampliar, Abre a boca, abre a boca, Aleluia, 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 Aleluia O que foi um dia difícil para ele, pastor Reuel Foi o dia em que ele foi traído Quando chega quinta, acredito que Jesus olha do céu e diz quinta-feira Todo mundo tem um dia na sua vida que marca Veja para coisas boas Veja para coisas ruins Tem dia que marca Sexta-feira Jesus é crucificado O céu para de brilhar, as aves não cantam mais Os discípulos estão tristes Sexta-feira foi um dia difícil Domingo de manhã Ô glória Foi um dia maravilhoso Porque todo mundo tem uma quinta ruim, tem uma sexta mais ou menos Mas tem um domingo de manhã O domingo está chegando para você Diga aleluia com essa mão levantada pelo amor de Jesus Aí a Bíblia diz que domingo de manhã as mulheres estão preocupadas E elas foram para o sepulcro Onde o corpo de Jesus E foram preocupadas Quem vai mover a pedra? Quem vai mover a pedra? E quando chegou lá Eles veem um anjo que desce E o anjo diz Por que procurar os viventes dentro dos mortos? Eles não estão mais aqui Ele já ressuscitou Vai lá e diga aos discípulos Aí a Bíblia diz que elas foram dizer aos discípulos E o pedrão veio correndo Chegou lá A pedra estava movida Voltaram para casa Será que ressuscitou? Será que não ressuscitou? Aí Cleópolis e seu amigo falaram Vamos embora Olha que hora que é já da tarde Nada de Jesus Vamos embora? Vamos Bora embora E aí do caminho Eles iam conversando E Jesus Jesus acompanhou E falou Que palavra são essas que trocas entre vós? Ele virou e disse assim Ué Tais o único forasteiro aqui Que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus falou assim Hum Fala para mim Ah Tinha que conhecer Oh homem poderoso em palavra Deixa eu contar para o senhor Um dia eu estava num velório E daí? Ei A mãe chorou a noite inteira Comemos pão Chá com martandela Madrugada Vamos para o velório Quando está chegando na porta do cemitério O camarada mandou parar o velório E daí? Contando para Jesus Jesus falou E daí? Ele olhou para a mãe E disse não chore Tocou no menino E o menino? Ele reviveu Jesus falou É? Ô gente Você imaginou você num velório assim Um cortejo E alguém toca no morto O morto começa a fazer isso aqui? O que você fazia? Olhou para o outro e disse assim O dedo dele está mexendo O menino está morto rapaz Irmão Pode ser a tua mãe morta no caixão Se ela levantar assim Ó Perna para quem tem Corre, 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 corre Depois voltou a mãe Mas corre Alguém olhou e disse assim O menino Não, o menino está morto O outro olhou e falou Ele está se mexendo? Está Olha quem é que está tocando nele Diga aleluia Jesus já toca em alguém aqui nesta manhã? Diga glória Quem já sentiu o toque dela aí? Deixa eu ver Jesus chegou Aí eu estou falando para o José Deixa eu contar um negócio para o senhor aqui As funerárias estão tudo bravas com Jesus Jesus é Corria, comprava o caixão Só passava a noite Ressuscitava E ia lá e pegava o dinheiro de volta Fábrica de cadeira de roda Tudo falido Corveiro Nem lá vai mais Padaria As panificadoras estão tudo bravas Porque ele multiplica pão e o pão dele E os peixes Ele só multiplica salmão Chega a dar bigodinho na boca E Jesus é Aí Jesus disse Mas não convinha que Cristo viesse para descer Depois de ressuscitar seu terceiro dia? Ele olhou e falou assim Foi isso que ele pregou Mas até agora nada E os homens estavam caminhando com Jesus Aí a Bíblia diz que Jesus Fez que ia passar quando chegou em Maús Mas não queria passar Só que ele queria receber um convite Porque Jesus não é oferecido Jesus não é igual o bicho de pé Que entra debaixo da unha e vira batata Jesus não é igual o cupim Quem entra na madeira come a perna da cadeira Pá, quebra Jesus disse assim Quando for convidado para uma festa Senta no último banco Pode chegar alguém mais honrado do que você Fazer você levantar Eu estive agora nos Estados Unidos Levei meu filho Eu fui lá na Disney Eu fui ver o show da baleia com ele E quando eu cheguei lá Estava lotado, né? De cinco cadeiras vazias Falei para o meu filho Vamos sentar aqui Ele falou O pai não pode sentar aí não Falei Não, ninguém conhece a gente mesmo Entra aí Ele falou O pai não vamos levantar Não, não, não Sentei É pouco Americanão Calma Meu filho olhou e falou Pai Está mandando a gente levantar Falei Filho, aqui ninguém conhece a gente mesmo Vamos sair dando tchau Assim, ó Que vergonha Se eu fosse conhecido O Leonardo está levantando Eu tive que levantar Jesus está dizendo Fica no teu lugarzinho Quando chegar a tua hora 2009 2009 Eu estava sentado ali, ó Bem ali E aí o meu filho veio correndo aqui assim Pastor Real Por baixo das cadeiras Pastor Real olhou para ele E disse assim Ficou com ele Olhou para mim e falou assim Ó Você tem dez minutos Falei Eu? É Olhei para trás Era eu Vim aqui Falei O que que eu vou falar? Mas Jesus tomou a minha boca Não, eu não estava aqui Eu estava lá Deus tem uns mistérios Que o pastor Real Chama As pessoas Desprezíveis Lá em Gatim Sabe Chamou eu, irmão E eu estava lá atrás Quando fores convidado Pode estar lá atrás Quando chegar a tua hora Que tem homens Com visão de Deus Vai te chamar Vai te colocar aqui Levanta a tua mão Que eu vou profetizar Você é o próximo Que Deus vai te usar Para te puxar Para te puxar de lá E trazer aqui Pegada ali E colocar aqui Quem acredita aí Pega Pega na mão do seu irmão Pega na mão do seu irmão Pega na mão Pega na mão A partir de agora Queira o diabo Queira Nós vamos andar Nós vamos andar Começa a bater o pé direito O esquerdo sentado Diga nós vamos andar Vai Porque nós não estamos sozinhos Vai Nós vamos andar Vai tremer Vai tremer Nós vamos andar Jesus está conosco Nós não estamos sozinhos Jesus está conosco Jesus entrou no barco Teu pé vai queimar Teu coração vai queimar Vai ter gente batizado agora Vai ter gente curada agora 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 A unção que está na tua vida Vai passar para o teu irmão agora Agora Vai, vai, vai Está pegando Está pegando Você não está só Jesus está dizendo Caminha comigo Que eu caminho com você Se abraça comigo Que eu se abraço com você Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O Senhor acabou de dizer para mim Tem gente que entrou aqui desanimado Dizendo que eu te abandonei Diga para eles que eu não abandonei Eu estou levando ele na profundidade dos meus mistérios Ele vai ter algo que nunca deve E o meu nome será glorificado através da vida dele Quem quer deixa eu ver Quem quer deixa eu ver Deixa eu ver Shhh Shhh Give him praise His glory Aleluia Aleluia Sabe como é que está essa igreja hoje aqui? Senta um minutinho Sabe como é que está essa igreja? Anilnia O meu nome é que está gemaakt Essa igreja É a que vai explodir nesta manhã Mas vai acontecer um milagre sobre a tua vida O que eu vou contar pra você é a revelação O que eu orei é o Senhor Eu preciso E todos precisam aqui E vai acontecer na sua vida Olha pra mim Deus não conta com covarde Deus não conta com medroso Deus não conta com crente Pode arroz, qualquer coisa Quer desistir ou parar Deus conta com crente Se vem o que vem é Aconteça o que acontecer Eu vou estar remando contigo Aconteça o que acontecer Vou repetir Eu vou estar remando contigo Porque eu não estou sozinho Tu tá comigo no bar Pronto Pronto Olha pra mim Eu sempre comparo a igreja Eu vou comparar agora pra melhorar Como uma panela de pressão Você já viu a panela de pressão? A irmã vai lá e acende o fogo, não é isso? Depois coloca a panela Depois da panela coloca a água Depois da água ela coloca o feijão Depois do feijão ela coloca as folhinhas de louro Depois das folhinhas de louro Ela vai e coloca um pezinho de porco Depois do pezinho de porco Ela coloca a costelinha É, come aí Tem irmã que tem tanta fé Que enfia o porco tudo lá dentro E tampa Aí o fogo começa a aquecer a panela Aí o pino fala assim A panela tá aquecendo Mas eu não vou rodar Aí Deus falou pra mim Que ele é o fogo A panela é a igreja E o pino é eu e você Aí Deus falou Se eu sou o fogo Eu aqueço a panela O ingrediente que vai dentro da panela É Jesus Porque é só Jesus pra passar Pelo que passou Pra nos alimentar Jesus tá lá dentro E a panela tá aquecendo E o fogo tá E o pino tá assim Eu tô sentindo Mas eu não vou rodar Eu fiz o chapinha Pra vir pra cá Eu não vou rodar Não vou amassar meu paletó Aí Deus fala Eu sou o fogo Eu quero ver se tu não vai Aí o fogo e o Jeová Começam a Aí a panela vai esquentando Vai soltando água Em volta da borracha E o pino começa assim Eu não vou rodar Mas quando o fogo pega O pino começa a fazer Mas o que me chama a atenção É que quem leva o cheiro De dentro da panela É o pino O pino pega o cheiro De dentro da panela Quando roda Fala assim Joga pro vizinho O vizinho fala Hum Tô fazendo feijoada Levanta a mão pra mim profetizar Se a igreja é a panela Jesus é o ingrediente Deus é o fogo E nós somos o pino Deus tá dizendo Eu vou começar a te encher agora Tanto Calma Tanto Mas tanto Tanto Que você vai pegar o cheiro Suave De dentro Da minha panela E vai levar Sobre os quatro cantos Do seu estado Você vai pegar o cheiro De dentro Da panela Que é a igreja O cheiro de Cristo E vai levar Pelos quatro Cantos Da terra Coloca a mão no ombro Do seu irmão Agora a direita E a esquerda Aperta o ombro dele Até fazer Tlaco Diga assim Você é o pino Você é o pino A panela Tá aquecendo Deus vai te encher agora Deus vai te encher agora É você que vai levar O cheiro suave de Cristo É você que vai levar O cheiro suave de Cristo Essa prova que você tá passando É pra levar O cheiro suave de Cristo Balança aí Diga Recebe a presença de Deus Balança aí Diga Recebe a graça de Deus Balança aí Diga Recebe a unção de Deus Quem quer Quem quer Quem quer Quem quer Você é o pino Que Deus vai levar Pelos quatro cantos da terra Deixa eu ver quem quer Levante as duas mãos pro céu Pra me orar por você As duas mãos Como se a polícia Veste com a doze na cabeça Churamacanarabaxé Tá decepcionado Não pegou nada Não conseguiu nada Jesus mandou dizer pra você Assim ó Convido você E as profundidades Comigo esta manhã Convido você A me obedecer Mesmo decepcionado Convido você A obedecer A minha ordem Que eu vou dar pra você Convido você A aceitar o meu desafio Nesta manhã Se você aceitar O meu desafio Nesta manhã A tua vida Nunca mais será a mesma Diz o Senhor O rabacanarabaxé Ou eu preciso fazer a última oração Pega na mão do seu irmão É desafio agora É desafio Levanta a mão dele pra cima Quem tá sentado Fica de pé É glória Levanta a mão dele pra cima Diga Jesus Jesus tá te convidando Pra um desafio Nesta manhã Balança a mão dele Diga se você é crente Você aceita o desafio Aceita o desafio Mesmo não tendo nada Mesmo falindo Mesmo abandonado Você aceita o desafio Jesus tá te chamando Quem aceita o desafio Quem, 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 quem Levanta a mão do seu irmão Fecha o teu olho aí agora Se você falou de coração Que aceita o desafio A unção que tá na tua vida Vai passar pro teu irmão Nesta manhã Vai Jesus vai Vai, vai Vai, vai Vai Você não vai aguentar Ficar de pé Vai Deus vai tomar Todo esse ambiente Vai 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 Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Tem gente aqui Se jogou Olha ali, olha ali, olha ali Olha o que tá acontecendo aqui Papapá Rabacanda 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 Vai Vai Meu Deus O Senhor tá me dizendo Teu pé tá queimando Teu coração tá queimando Quem aceitou o desafio Abre a tua boca Abra tua boca pra adorar agora Chegou a hora dos milagres Fogo, fogo, olha aí, olha aí Fogo, 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 fogo Eu quero ver você adorar fogo Fogo Agora Agora Deixa eu ver quem entrou no desafio Deixa eu ver Eu quero ver quem aceitou no desafio nesta manhã Eu quero ver quem aceitou Quem aceitou dar um salto nessa cadeira e adora Olha pra mim Olha pra mim Eu preciso parar Olha pra mim Pastor Pastor Pedro Pegou tanto peixe Olha pra mim agora que é profético É profético Quando eu terminar você vai ter que pegar aí porque vai acontecer milagre Jesus falou assim ó Lança a rede Ele pegou tanto peixe Que ele teve que fazer isso aqui ó Ei Ei Vem me ajudar Parece que eu vi o Pedro balançando assim Ei Fui decepcionado Mas Jesus me honrou Fui humilhado Mas Jesus me exaltou Aí o povo gritava de lá O que aconteceu? Pedro olhava e dizia assim Olha quem tá comigo Depois desse congresso Alguém vai perguntar pra você O que foi que aconteceu? Você vai falar Olha quem tá comigo Olha quem tá comigo Quem tá com você O Todo-Poderoso Deixa eu ver se tem glória ainda da boca Olha pra mim Vou profetizar Levanta as duas mãozinhas Quando eu terminar você fecha a mão Salta, pula Fala o que você quiser aí Deus vai te abençoar tanto E não vem bater aqui que nós pregamos sobre prosperidade Não que eu tô pregando a palavra que Deus me deu Que eu tô vivendo uma época agora que crítica não me murcha e elogia não me incha É neguinho não pregou nada Tô nem aí não pregando a palavra Quem é da glória dá não quer os anjos tá cantando santo Quem me chamou foi Deus e como diz o americano Diga aleluia Diga glória É mas se fosse eu pregava assim É mas se fosse eu pregava assim Não pregava não que você tá sentado aí Diga aleluia Levante a mão Pode ser macumbeiro Pode ser feiticeiro Pode ser quimbandeiro Mas quem tiver em volta de você A partir de hoje A tua direita A tua esquerda Ou a tua frente Ou a tua retaguarda Pode ser quem for O caso do compromisso que Deus tem com você Pela prova que você passou Pela humilhação Pela decepção Mas você não saiu do barco Não abandonou o barco Jesus tá dizendo Até quem tiver em volta de você Vai desfrutar da bênção Que eu vou dar Pode a tua família não tá na igreja A bênção sobre a tua vida Vai alcançar Levante a mão É o patrão que não é crente A bênção vai alcançar ele Vou olhar pra você Vai dizer o patrão Vai dizer Ué O negócio tá rendendo a tua mão Diz assim Remei com Jesus sem nada Mas hoje eu tenho tudo Diga a glória Olha pro teu irmão Diga não desista Tem milagre pra você E a tua família Tem milagre pra você E os seus parentes Fala pra ele Tem milagre pra você E o teu patrão Tem milagre pra você E a tua cidade Quem concorda Abra a boca pra adorar Agora olha pra mim O que é que disse o versículo 11 Do capítulo 5 E deixando tudo Olha só E deixando tudo Simão seguiu a Eu falei pra Jesus Ele Jesus Todos nós queremos te seguir Mas sabe quando Simão te seguiu? Sabe quando ele passou a te seguir? Quando o Senhor realizou um milagre impossível na vida dele Eu preciso de um milagre impossível Jesus Não sei se tem alguém que precisa Olha o Senhor chamou ele Decepcionado Falido Arrebentado Cansado Ele remou sem reclamar Mas o Senhor fez um milagre sim E a tua palavra diz que o barco dele encheu tanto que ele veio a pique E quando ele chegou na beira das margens do rio Ele tinha peixe pra distribuir pra todos Aí a Bíblia diz E ele deixando tudo Seguiu o Senhor Eu falei pra ele de uma oração Falei eu quero te seguir Mas eu preciso de um milagre Jesus Não, eu não estou falando de milagre de dor de cabeça Eu estou falando de um milagre impossível E os céus estão abertos nesta manhã Quem precisa de um milagre impossível? Deixa eu ver Não, mas levanta com fé Sem fé não adianta Senhor, a minha oração não é só eu que preciso de algo impossível Todo esse povo que veio de longe Precisa de algo impossível Ora, macandara, macandara, mais Fecha o teu olho Segura a tua mão levantada Fecha o teu olho Pega a basura, macandara Quem estiver enfermo Jesus vai começar a curar agora É a palavra dele É a palavra dele Abra a tua boca agora Caroços vai desaparecer aí agora É a palavra dele Tchurra, macandara, problema nas córneas Jesus vai curar agora Abre a boca Pode abrir a boca Que você vai subir daqui a pouco Da testemunho Irra, macandara, hérnia Vai sumir agora Jesus 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 Oh Jesus O Senhor é o mesmo ontem Hoje e eternamente Precisamos de um milagre impossível É a salvação que você quer Deus vai fazer O que você quer? Peça aí agora вол relocamento Cali Somos 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 Que é Que Que Ou Os Obrigado.